A Polícia Técnico-Científica conseguiu identificar quem é a mulher encontrada morta no meio das roupas no setor Estrela Dalva, na região noroeste de Goiânia. Ela se chamava Isabel Rocha de Souza e tinha 34 anos. A necropapiloscopia da Polícia Civil, que existe uma sessão dela dentro do IML de Goiânia, assim como de outros IMLs pelo Estado de Goiás, então essa sessão de necropapiloscopia conseguiu fazer esse trabalho, mesmo com o corpo já iniciando a fase de decomposição. O corpo de Isabel foi encontrado na última sexta-feira, nessa área de mata. O local onde o corpo foi encontrado fica a poucos metros das casas que existem aqui nessa região. A boa parte da roupa que tinha aqui já foi retirada pelo pessoal da Comurgo. A gente percebe que ainda tem muita coisa. Ninguém sabe dizer se essas roupas pertencem ou não à vítima. A gente nota que tem muita coisa por aqui ainda e era aqui, nesse local, que essa vítima foi abandonada. O curioso de tudo isso é que a rua aqui é uma rua bastante movimentada, passa carro o tempo todo. O que se acredita aqui é que esse corpo foi abandonado aqui na madrugada. Até porque durante o tempo todo que nós estamos aqui, a gente percebe que há uma grande movimentação nessa rua. Os vizinhos disseram, eles não quiseram falar com a nossa equipe, mas nos contaram que só encontraram esse corpo aqui, porque eles estranharam. Na sexta-feira, por volta de 8 horas da manhã, quando eles abriram os portões, eles notaram que tinha um volume de roupa muito grande ali, naquele local onde tem algumas peças ainda. Foi aí que um dos moradores, por curiosidade, decidiu vir até o local. Quando ele chegou exatamente onde eu estou, ele disse para mim que percebeu um pé. Logo aqui, de longe, ele se assustou, chamou os vizinhos e eles vieram juntos até o local. Foi aí que eles perceberam que, na verdade, tinha uma mulher, tinha uma pessoa jogada no meio das roupas. Logo de imediato, eles então chamaram a polícia técnico-científica e também a polícia militar e a polícia civil, que começa, inclusive, a partir de agora, essa investigação. A mulher, que não portava nenhum documento, estava jogada em meio a roupas e sapatos velhos. Do lado de onde nós estamos, eu vou girar aqui, vem comigo aqui, Douglas, para a gente mostrar. É uma área de mata bastante fechada. Essa aqui é uma área de preservação, que fica aqui no Estrela d'Alva. Uma área que é intocável, o pessoal não mexe. Mas aqui do lado, onde nós estamos, a gente tem muita mata aí, o Douglas está mostrando. Tem uma escola, dá até para perceber, que é uma escola bastante movimentada. E na sexta-feira, também tinha aula, logo cedo, às 8 horas da manhã, quando o corpo dessa mulher foi encontrado aqui nesse ponto. Esse vídeo, feito por um morador, mostra a pilha de roupas no meio da mata. De longe, não dá para perceber, mas quando o homem se aproxima, é possível ver o corpo da mulher em posição fetal. O homem, que mora em frente à mata, diz acreditar ser uma mulher conhecida da região. No vídeo, também é possível ouvir uma mulher que parece assustada com a cena. Ela diz que quem jogou o corpo ali, parece ter feito justamente para que o corpo fosse encontrado. E eles jogaram aqui, foi para a gente ver, né? A polícia já esteve aqui, a gente vai caminhando um pouquinho para eu mostrar para vocês, aqui a rua, como eu disse, que é bastante movimentada. A polícia já esteve aqui conversando com alguns vizinhos e também colhendo algum material. Tudo que foi colhido pela polícia técnico-científica aqui no local foi encaminhado para a polícia civil. Inclusive, a polícia civil trabalha nesse instante para tentar encontrar câmeras de segurança que possam mostrar a movimentação aqui durante a madrugada de sexta-feira. Os moradores garantem que na noite de quinta-feira esse corpo não estava aqui. Eles também acreditam que quando eles chegaram no local, as roupas estavam bastante molhadas, essas roupas que cobriam essa vítima e eles acreditam então que essa vítima teria sido jogada ainda na noite de quinta-feira. Ali na frente, a gente percebe que existem algumas casas que têm câmeras de segurança. Essas câmeras agora, elas devem ser naturalmente buscadas aí pela polícia civil para tentar identificar se algum veículo, alguma pessoa que possa aparecer nessas câmeras de segurança deixando ou abandonando esse corpo aqui no local. Um fator curioso que a nossa equipe levantou agora há pouco com a polícia técnico-científica é que mesmo depois da identificação dessa mulher que se chama Isabel e tem 34 anos, até agora nenhum familiar procurou por ela. Nenhum familiar deu falta de uma mulher dessa idade de 34 anos. Mesmo com a identidade da Isabel até agora. A polícia não conseguiu identificar, não conseguiu localizar essa família. E nenhum familiar também procurou a polícia para fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, do desaparecimento da Isabel. O corpo da mulher, que ainda não tinha sido identificado, foi encaminhado para o IML, onde passou por exames e um laudo apontou que a vítima morreu por morte violenta, ou seja, foi assassinada por alguém. Possivelmente, ela foi estrangulada. O laudo cadavérico, ele diz isso, né, diz sobre as características da morte violenta que essa mulher sofreu, porém, esse laudo vai ser remetido para a polícia civil para sua investigação do caso. Por enquanto, o corpo de Isabel Rocha de Souza, de 34 anos, permanece no Instituto Médico Legal, aguardando que algum familiar vá até lá para que o corpo seja liberado para o enterro. O corpo de Isabel Rocha de Souza, de 34 anos, permanece no Instituto Médico Legal,